Olha lá que lugar famoso, que lugar famoso aqui, Portugal. Sem palavras, a capital portuguesa. Amiguinhos, estilosa e bonita Lisboa. Vocês gostam de Portugal, amiguinhos, falam a verdade. Aquele tramvai também é um dos novos. Portugal. Portugal. Praça do comércio, né? Lí é praça do comércio. Coração de Portugal. Uh, calor. É verão, amiguinhos. Verão. Verão tá chegando. Vronta de Gá. Aqui, normalmente, muitos brasileiros tiram fotinhas. Mas esse já é um lugar mais famoso de Portugal. Praça do comércio. Praça do comércio. Tirar muitas fotos. Nem tenho vontade. Porque eu já tenho de todos os lugares mais interessantes. Eu já tenho. Eu agora queria ver brincos da rainha. Mas não tem. Não sei porquê. Não tem. Eu queria muito brincos da rainha. Aqui em Portugal, normalmente, tem algumas... Algumas lojas, eles vendem feito de alumínio, tipo de bijuteria. Feito aqui mesmo, em Portugal. Ele é mais barato do que prata. Ele pode ser 10 euros. Eu queria muito pra mim. Antes tinha muito, agora... Eu gosto de coisas tradicionais. Tradição nunca morre. Eu gosto de comida tradicional, roupa tradicional. E lá é o Rio Tejo. É a primeira vez quando eu fui lá ver. Pareceu tão pequeno, pequeno, pequeno esse lugar. Pequeno essa praça. Mas, na verdade, ela é enorme. Ela é bem grande. E muito calor. Já... Amanhã, nós vamos para Lisboa. O Alex vai ter um espaço para uma nossa bolsa. porque eu estava carregando algumas coisas. Usava muitos vestidos e ficava com calor. Mas, agora eu vou colocar na minha bolsa e dá para Alex, para ele vai viajar conosco. Aqui não sei se tem mais uma estação no metrô. E aqui já é aquele Cristo famoso. Cristo Rei. E fica a cidade da Almada. Na outra beira do rio já fica a Almada. A Almada é a cidade. É para lá também. Daquele lado parece Setúbal. Fui para Setúbal. Setúbal é uma... Aqui não. A gente vai ter que subir aquela ruazinha ali, ó. Tem muitos brasileiros. Muitos. E tem mais de indianos. Dessa... Dessa vez. Lisboa, Portugal. Que triste. Queria ficar em Cabo Verde. Olha, a mocinha brasileira tirando fotinha. Conheceu Lisboa. Conheceu Lisboa. Conheceu Lisboa. É bom. Olha aí, amiguinhos. Veja bem aqui em tranquilo. Veja bem aqui em fulgura.